Mão de Deus, flor de maio, margaridão, planta ornamental e medicinal. Olha as flores e aqui as sementes, as sementes, as folhas, é um chá poderoso e muito amargo, amargo demais minha gente, porém ele ajuda aí na abstinência, a dependências, química, alcoólica, é excelente para o fígado, combate malária, ajuda aí a combater HIV. Olha que maravilha essa planta, pode usar o chá das folhas em infusão ou pode torrar e colocar o pó das folhas na alimentação. Poderoso remédio aí, contra ressacas, problemas do fígado e um vasto uso na medicina popular, essa planta poderosa por nome mão de Deus. Mais uma vez, as flores e também as sementes, ok? Se multiplica por estaquia, muito fácil, pega-se por estaquia facilmente e também por sementes, ok? Se prolifera também por essas sementes que você está vendo. Ok, pessoal? Curta, se inscreva, dá um like. Plantas e ervas medicinais do Brasil.